Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 32 pessoas e entidades receberam agora há pouco a Ordem do Mérito Cultural, principal homenagem pública à cultura no país. O repórter João Pedro Neto acompanhou a premiação e tem mais detalhes ao vivo sobre esse assunto. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você também. Boa noite a todos. É isso, Roberto. Como você falou, a Ordem do Mérito Cultural é a principal homenagem pública da cultura brasileira e os agraciados aí nessa edição de 2017 foram conhecidos agora há pouco nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Os nomes foram anunciados aí pelo presidente Michel Temer, pelo ministro da Cultura, Sérgio Saleitão e também pela primeira-dama do governo federal, Marcela Temer. Como você falou, Roberto, são 32, foram 32 condecorações entregues agora há pouco nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Há nomes como, por exemplo, o Bloco Popular, o Bloco de Carnaval, Grupo Popular de Pernambuco, o Galo da Madrugada, também o comediante de Dimocó, Renato Aragão, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, empresário, diretor de televisão publicitário. Ainda nomes populares, ainda como, por exemplo, Dona Onete, que é um ícone do Carimbó lá do Pará, e Genival Lacerda, cantor e compositor de forró, chachado e de baião lá da Paraíba. Então, esses nomes, entre outras, claro, entre outras personalidades e instituições. Esses nomes, então, eles foram conhecidos agora há pouco nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Essa condecoração, Roberto, ela é dada aí pelo Ministério da Cultura a pessoas, grupos, iniciativas e instituições como um reconhecimento pelas contribuições para a cultura brasileira. Segundo o Ministério da Cultura, nesse ano, durante a seleção, se buscou dar a maior abrangência possível, buscando contemplar toda a diversidade cultural do país, levando em conta questões como gênero, raça e região. Durante essa cerimônia, no seu discurso, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, ele destacou aí os avanços no setor ao longo desse ano, desde que ele assumiu a pasta do Ministério da Cultura, reforçou e destacou o papel do setor cultura para a economia brasileira, para gerar emprego e renda no país e lembrou que a cultura, o setor cultura, responde por cerca de 2,6% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas aqui no país. Também no discurso, durante a cerimônia, o presidente Michel Temer, ele falou que vai reavaliar a possibilidade de aumentar o orçamento da cultura para o ano que vem, que hoje está em torno de R$ 2,7 bilhões para 2018. Uma boa notícia, né, Roberto? Volto com você no estúdio. Com certeza. Ótimas notícias. Obrigado, João Pedro, pela participação e pelas informações. A rodovia Regis Bittencourt, conhecida como a Rodovia da Morte, é sinônimo de tráfego intenso e muitos acidentes, vários deles fatais. Essa realidade deve mudar a partir de hoje, com a entrega de uma obra que era bastante aguardada pelas pessoas que passam por ali. A duplicação da via é resultado da parceria entre o governo e a iniciativa privada. E além de melhorar o conforto e a segurança dos usuários, deve facilitar o escoamento da produção brasileira. Pelo menos uma vez por semana, o caminhoneiro Isaías precisa dirigir pela BR-116, conhecida como Regis Bittencourt. Há 30 anos, ele faz o caminho entre Espírito Santo e Paraná, e já começa a se prevenir quando vai chegando próximo da serra. Pessoal, tubarões, e aí, como é que vocês estão vendo aí a aplicação da pista, a entrega da outra pista descendo? O trânsito intenso já é velho conhecido. Tem em torno de duas horas e meia, mais ou menos. Duas horas e meia, às vezes até três horas, dependendo do dia. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, para tudo, fica parado aí. A Serra do Cafezal, parte paulista da estrada, tem cerca de 30 quilômetros e é considerada parte crítica da rodovia. Por aqui, passam diariamente 25 mil veículos, a maior parte deles de grande porte. Esse local já foi conhecido como Rodovia da Morte, por causa dos inúmeros acidentes já registrados. As obras de duplicação das pistas levaram cinco anos. O último trecho dependia de licença do Ibama e só foi liberado após a transferência de centenas de espécies de plantas e animais para outras reservas. Cortando a floresta, passando no meio das rochas, quatro túneis e 39 pontes e viadutos prometem trazer conforto e segurança para quem trafega na região. Eu acho que vai melhorar bastante, né? Se for o que a gente imagina que vai ser, vai ficar bem melhor. Porque antes era bem competitivo com os caminhões. Vai ficar bem melhor porque aqui tinha muito assalto, bastante acidente, muito tempo perdido na fila. A gente perdia entre duas a três horas. Eu acho que isso vai melhorar muito para nós. Além de ter gerado 2 mil empregos diretos, a conclusão dessa obra tem grande importância econômica para o país e para o Mercosul. Isso vai, sem dúvida nenhuma, melhorar bastante o conforto, a segurança dos passageiros, o escoamento da nossa produção, vai baratear o custo do Brasil. Foram investidos aqui 1,3 bilhões de reais em uma obra rodoviária importantíssima para São Paulo, para o sul do país, para o Mercosul e para o Brasil inteiro. E a entrega da duplicação foi feita durante cerimônia dentro de um dos túneis da rodovia. E a liberação do tráfego foi recebida com festa. A concessionária que administra a rodovia investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais para realizar as melhorias necessárias no local. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, a entrega dessa obra é a prova de que governo e iniciativa privada precisam trabalhar juntos. A iniciativa privada, aquelas que querem efetivamente prestar serviço, poderão prestar serviço de qualidade e barato à população. A experiência de concessões em rodovias, sobretudo na telefonia, tem sido muito positiva para o Brasil. E o governo do presidente Michel Temer entende que a convocação do capital privado para investir significa crescimento, porque o crescimento é o melhor caminho para que nós possamos garantir emprego e renda ao trabalhador brasileiro. O Avançar Parcerias tem hoje 145 programas qualificados, quase metade já concluídos e entregues. Segundo o ministro Moreira Franco, muitos outros contratos e entregas serão feitos em 2018. Eu acho que até que vamos acelerar, porque o país já recuperou a sua capacidade de investimento pelo setor público, a recessão já acabou, estamos melhorando os nossos índices de geração de emprego, de renda, nós estamos com a inflação controlada, estamos com juros baixos, ou seja, o ambiente é um ambiente de acreditar no futuro, de avançar, de crescer. E é exatamente isso que nós estamos determinados a levar a voo, fazer as reformas para que nós possamos crescer. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.